Oi, 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 galera, esse vídeo é importante, tá aí no título, eu falei que é importante, é importante, primeiro aviso, você sabia que eu estou fazendo lives no Twitch? Pois é, eu nunca fiz um vídeo nem nada falando oficialmente que eu estou fazendo lives no Twitch, tá? Mas eu estou fazendo lives no Twitch, meu querido, você sabia disso? Primeiro link na descrição, todo dia eu estou fazendo lives no Twitch, tá? Então, acompanha lá, tá muito da hora, se você não acompanha ainda, vai pra lá, dá um followzinho, segue nós E, mano, tá tendo live todo dia, quase todo dia, quase todo dia, cara Depois das 9 horas, geralmente eu faço a noite, até de madrugada e pá E, mano, tá muito legal, sério, tá muito da hora mesmo, tô curtindo pra caramba fazer, galera, tá vendo, também tá curtindo Você que vê, meu amigo, comenta aí nos comentáriozinhos, convencendo a galera de ir pras lives E, enfim, enfim, outras coisas que eu tenho que falar aqui, né, mesmo, sim, exatamente Primeiramente, é... ativa o sininho Sim, aquele que fica aí do lado do bolinhozinho de inscrição, sabe aquele? Ativa Por quê, galera? Por quê, tá? É a primeira vez que eu estou falando disso aqui no canal, né É... eu vou tentar resumir a história, ok Basicamente, nos dois anos pra cá, o YouTube vem mudando as políticas dele, tá Basicamente, o YouTube está passando de, ao invés de incentivar canais Incentivar vídeos específicos, vídeos virais, ok É... dá pra ver que, tipo, a caixa de inscrição não é a principal, mas, né, enfim É... várias outras coisas, ok Inclusive, em canais grandes mesmo, você consegue observar o canal que tem, tipo, milhões de inscritos Um vídeo dele tem 2 milhões, 3, 4 milhões de visualizações O outro tem 20 mil, sei lá Isso é comum hoje em dia de se ver, tá Basicamente, o YouTube virou um ringue Em que é todo mundo tentando fazer o vídeo mais viral possível Pra ganhar o máximo de visualizações possível em cima desse único vídeo, basicamente, certo Então, não existe mais aquela tendência de construir um público fixo O YouTube, ele meio que tirou isso Obviamente, muitos YouTubers tentam criar essa fidelidade com o público Seja por meio de mídias sociais ou algo do tipo Mas, acaba que o YouTube, por si só, ele mudou totalmente as políticas dele em relação a isso, tá Realmente É... então, você colocando o sininho pra receber as notificações do vídeo Aí embaixo, você vai receber todas as notificações do canal, ok Independente das circunstâncias, apesar de que tem gente ainda que fala que mesmo ativando o sininho Ainda assim, não recebe os vídeos, ok Tem muita gente que fala isso Então, se isso acontecer com você, meu senhor Mano, vem aqui, velho Vem no canal que todo dia tá tendo vídeo Já tem muito tempo que eu tô postando vídeo todo dia Nem que seja um, eu posto vídeo todo dia Todo dia tem vídeo Então, vídeo todo dia tem, ok É... eu diminui um pouco a frequência dos vídeos do tempo pra cá Porque, primeiramente, eu estou fazendo as lives, ok Então, muitas das gameplays eu tô fazendo lá, tá Jogando em live e tal Inclusive, as lives ficam salvas Tem como você ver lá que eu tô jogando e tal O que eu estava jogando e tudo mais Inclusive, tem uns clipes lá pra você ver uns momentos engraçados e tudo mais lá das lives E... basicamente, existe outro motivo também O YouTube está uma bosta Justamente por causa disso que eu falei, né É... esse esquema do YouTube, tipo, tá totalmente mudando essa posição O que afeta não só eu, mas a maioria, tipo, 80% das pessoas que eu conheço no YouTube Que eu tenho mais contato Isso é afetado também, ok E... enfim O que que acontece? É... basicamente, eu posto... eu faço quatro séries ao mesmo tempo Ou mais, né Eu faço várias séries ao mesmo tempo É óbvio que eu não espero que todo mundo vá assistir todas as séries Até porque, mano, isso é praticamente impossível A não ser que o cara fique o dia inteiro vendo meus vídeos, né Então, o que que eu acho? Eu posto um monte de série pra, tipo assim Ó, o público escolhe o que que ele vai assistir E ele escolhe, tipo, um canal de televisão Sei lá o programa que você quer E você não é obrigado a ver tudo Só que o YouTube, de um tempo pra cá, ele mudou o esquema Porque é o seguinte É... basicamente, se você posta um vídeo, por exemplo Eu postei um vídeo em Europa O Europa tem um feedback legal, um engajamento bom Mas eu posto vídeo de qualquer outro jogo, tá Que não seja popular Aí eu postei o vídeo Beleza, postei o vídeo O engajamento desse vídeo foi ruim Não é um jogo popular Mas enfim, eu gravei, postei Não é um vídeo popular Aí o YouTube entende que pela falta de engajamento desse vídeo Ele vira e fala Cara, seu público não tá interessado no seu vídeo Eu não vou enviar esse vídeo pra ninguém, tá Ele não tá interessado O engajamento foi ruim Só que O engajamento ruim desse vídeo afeta todo o canal Todo Inclusive os populares também, né O que a galera quer assistir Não recebe também Recebe nada, tá Recebe nenhum Então, tipo assim Acaba que pelo fato de eu fazer muitos vídeos Muitos séries ao mesmo tempo E a galera, obviamente, não assiste todos O que eu já esperava acontecer, né Óbvio Isso afeta tudo O canal no geral Então eu tô tentando dar uma enxugada no canal Deixar poucas séries ativas, tá Só que Eu tô fazendo as lives, tá Então Se você quer assistir gameplays lá e tal Zoeira e tudo mais Mano Vai pras lives, tá Aqui eu vou fazer basicamente Algumas séries específicas E um monte de jogo aleatório Tá Um monte de jogo aleatório Eu vou fazer desse canal aqui Meio que também uma hub Então galera Tipo, toda vez que eu trazer um jogo aleatório Se você quiser uma série desse jogo aqui no canal Deixe o seu feedback Que pelo feedback Se tiver mais uns 500 likes Ou algo desse tipo Eu vou fazer o possível Para trazer um segundo vídeo Ou enfim, né Fazer uma série Aqui no canal, ok Além disso também Eu vou fazer alguns mudanças Em relação ao tamanho das séries Eu vou tentar evitar o máximo Fazer séries grandes De 30, 40 episódios, ok Vou tentar reduzir o tamanho das séries Se você já deve ter percebido isso, tá Mas relaxa, tá Eu não vou diminuir o tamanho dos vídeos, ok Eu pretendo manter 20 a 30 minutos ainda No tamanho dos vídeos E eu acho que para os jogos que eu gravo É padrão Mas eu vou tentar reduzir o tamanho das séries Basicamente cortando pedaços dos vídeos Que o jogo fica muito parado e tal Como agora eu estou reduzindo a quantidade de vídeos Que eu vou fazer Isso é possível Porque antes eu não tinha tempo Por exemplo Vocês veem um vídeo de 20 minutos Mas se eu fizer muito corte E cortar as partes paradas do jogo Vai gravar o vídeo E acaba dando talvez até 2 horas Então tipo assim Um vídeo de 20 minutos Demora 2 horas para ser gravado Cortar as partes paradas e tal Mas eu pretendo fazer um teste Em relação a isso, tá Tirando isso Tem alguns jogos que realmente Não tem como fazer isso Existem jogos que realmente Não rola para fazer esses cortes Nem nada do tipo Mas enfim Explicado isso Essas são as mudanças Que vão acontecer no canal Existe um outro assunto Que eu quero falar também Que eu nunca comentei no canal E que inclusive Há algum tempo atrás Estava dando um grande bafafá no YouTube Que é o O Adblock Galera O Adblock Para quem não sabe É um aplicativo Que tira todas as propagandas Muita gente usa ele Para tirar aqueles papas Porque eles tem Daqueles sites duvidosos Vocês sabem do que eu estou falando E basicamente Ele afeta o YouTube também Tá Obviamente Ele tira os propagandas do YouTube E tal E mano A situação do YouTube Já está muito ruim Tá Aí você pode pensar Ah mas eu sou só uma pessoa Usando Cara Faz diferença Tá Faz diferença Principalmente o canal pequeno Como eu Tá Faz muita diferença Cara As propagandas do YouTube São propagandas rápidas De 5 segundos Se tiver um canal Que tem aquelas propagandas De 2 minutos Que você não pode pular Mano Esse cara merece Um Adblock Tá Mas cara No geral No YouTube inteiro Quase ninguém usa isso Tá Tem alguns caras Que são muito carrascos Que fazem isso Mas eu nunca usei Esse tipo de propaganda Ok Nunca mesmo Geralmente eu boto propaganda De 5 em 5 minutos E propaganda Que você pode pular Em 5 segundos Ou então nem a propaganda Que você é popular É só um banner Muitas vezes aparece Só um bannerzinho Não sei se vocês repararam nisso A maioria das vezes Inclusive Então Enfim Aquilo ali é Tipo Dá muito pouco trabalho Pra vocês Significa muito Pra mim Entende Então cara Se você quiser me ajudar Por favor Desabilita o Adblock Não só no meu canal No YouTube inteiro Isso não afeta só eu Afeta todo mundo Tá Afeta todo mundo mesmo Então cara Ajuda Ajuda demais Muito mesmo Ok E eu agradeço Muita compreensão Se você fizer isso Tem lá a opçãozinha Você clicar lá No Adblock Tem lá Pausar nesse site Você pausa Tem como liberar Só pro canal também Mas eu prefiro Que você libera Pro YouTube inteiro Como disse Não é só eu Que sofro com isso Então é isso aí galera Esses eram os avisos Que eu queria dar pra vocês É um vídeo rápido Deixa o seu like Comenta embaixo Engaja bastante Esse vídeo Pra chegar no máximo De pessoas possíveis Como eu falei Pra que o máximo De pessoas consigam Assistir esse vídeo E ver o que tá pra acontecer O que está acontecendo E o que eu tô querendo Passar nesse vídeo Obviamente Então Muito obrigado a todo mundo Valeu Até a próxima E o que eu tô querendo 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 E o que eu tô querendo